E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, eu resolvi fazer essa câmera de visão noturna para Red Dot. A tela está com esses traços, mas não empata nada de grava não. Vou ligar aqui o Red Dot e já volto para mostrar, enfocando o pessoal mais aí no pontinho. E aí pessoal, a visão noturna, vou fazer o teste à noite e vamos ver se dá certo. E aí pessoal, eu uso um dela, pessoal. Valeu pessoal, depois eu volto para o teste dela à noite. E aí pessoal, o teste da visão noturna, caseira. E aí pessoal, com o Red Dot ligado, aí o pontozinho. Só um teste rápido pessoal. E aí 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 pessoal eu tô com com essa câmera aqui é só que eu não sei não é só só que eu quero ver se eu consigo transformar e ela em visão noturno também eu tenho uma imagem muito bonita é muito boa pessoa se eu não tiver alguma ideia se ela é difícil de transformar comentei olha o pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.